A juiz esclarece. A juiz esclarece. O que se pretende aqui, portanto, é que não haja iniciativas que levem de forma onorosa os jovens a praticar atos de natureza sexual, portanto, que tenham a ver com o campo da sexualidade, porque, como já foquei a propósito do bem jurídico tutelado, que é a autodeterminação sexual, entende-se que, na menoridade, os jovens ainda não têm a maturidade suficiente para se determinarem sexualmente no campo da sexualidade e, portanto, todos os atos que, sendo praticados por maiores de idade, os levem, portanto, levem os jovens e as crianças a praticarem atos no campo da sexualidade, são considerados abusivos e ilusivos desse bem jurídico de que temos vindo a falar. Portanto, é necessário que o agente seja maior de idade, é necessário que a vítima tenha entre 14 e 18 anos e é necessário que, portanto, o jovem seja levado a praticar atos com relevo sexual mediante pagamento ou mediante contrapartida, pagamento de dinheiro ou qualquer outra contrapartida. Portanto, torna-se o ato de natureza sexual num ato, ao fim e ao cabo, onoroso, transacionável. E é isso que, no âmbito deste tipo legal de crime, se pune e pune-se com prisão. Portanto, é um crime, é uma conduta considerada gravosa, altamente lesiva do desenvolvimento de crianças e jovens. Este crime, portanto, também tem vários agravamentos. Portanto, a pena é agravada em certas circunstâncias que são legalmente tipificadas e, nomeadamente, a pena é elevada de um terço nos seus limites mínimo e máximo, se entre o agente e a vítima se verificar uma especial relação familiar, nomeadamente sendo ascendentes e descendentes um do outro, adotante ou adotado, ou que haja entre eles uma relação familiar com a habitação. Portanto, há várias situações atinentes às relações de família em que, quando há já aproveitamento dessa relação familiar, conduzem à qualificação, portanto, ao agravamento da pena legal, da pena que se encontra provista para punir esta conduta penal. Este crime fica, para além disso, sujeito... Quem praticar este crime fica sujeito apenas a acessórias, tais como aquelas que também já temos vindo a focar no âmbito dos restantes tipos legais de crime que já abordámos, ou seja, o agente que desempenha cargo ou função ou instituição que implica contacto regular com menores de idade, fica sujeito à pena de proibição desempenhar essas mesmas funções por um período que vai entre 5 e 20 anos. Quem praticar este crime também fica sujeito à proibição de receber crianças a seu cargo no âmbito da curatela, da adoção, da confiança terceira e destas figuras todas que impliquem que crianças e jovens fiquem confiadas à guarda terceira. Portanto, o agente do crime fica proibido de receber crianças nessas condições por um período que pode ir dos 5 aos 20 anos. E, para além disso, se a vítima for descendente do agente ou do cônjuge ou da pessoa que ela coabita ou vive com ela em relações análogas às dos cônjuge, fica proibido de exercer responsabilidades parentais por um período que vai dos 5 aos 20 anos. Este crime não depende de queixa. É um crime em que basta que a notícia do crime chegue ao Ministério Público para que se inicie o procedimento criminal e que o agente, portanto, possa ser punido pela prática dessa conduta penal. A notícia do crime pode chegar por qualquer via, por qualquer forma, através de qualquer pessoa, portanto, basta que chegue a notícia e o procedimento criminal é desencadeado. Portanto, é daquelas condutas consideradas altamente gravosas em que é indiferente que a vítima queira ou não que o procedimento criminal seja instaurado porque, se o Ministério Público tiver conhecimento, por qualquer forma, deste crime, dará início ao procedimento criminal independentemente da vontade da vítima. Penso que, relativamente a este tipo legal de crime, abordei os aspectos essenciais. Bem, haja pela atenção. Abertura